Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Flávia Lundeberry, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse olho fechadinho aqui é porque o sol resolveu aparecer e eu estou super feliz e óbvio que eu vou ficar o tempo todo, o dia todo, com a cara nele enquanto ele estiver por aqui. Porque vocês sabem que aqui na Suécia é muito raro aparecer o sol, então quando ele aparece eu venho sempre aqui. E esse colarzinho lindo que vocês estão vendo aqui, olha que graça. Foi um presente da Liana, mãe de um aluno meu e eu adoro ele, acho que fica super bonitinho e eu uso bastante. Mas agora estamos aqui na roça, eu e Neguinho apenas, Sofia está com a minha irmã e a gente vai começar a fazer agricultura. Porque a agricultura que a gente fez no ano passado correu muito bem, a gente teve salada durante o ano inteiro. Não o ano inteiro porque inverno não dá, mas o verão inteiro a gente não comprou salada, comeu do nosso quintal. Plantamos batatas também e agora a gente está aqui para começar a preparar a casa. Estamos quase, hoje é dia 19 ou 20, 19 de março e está na hora de começar a fazer os pré-cultivos. Então eu vou começar agora de pastufa, fazer o pré-cultivo da batata. Eu acho que eu vou mostrar um pouquinho para vocês como faz, como que a gente faz. E espero que vocês gostem de um vlog, mais um vlog aqui no canal e onde eu mostro um pouquinho também da nossa rotina aqui na roça. Aqui estão as batatas que vamos plantar. Essas batatas, gente, são do ano passado. Ano passado a gente plantou, deu muita, 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 comemos bastante e essas daqui sobraram. Então a gente guardou na geladeira e agora vamos replantá-las. E dessas batatas aqui que vocês estão vendo, vão surgir muitas outras. Porque cada uma dessas, quando a gente planta normalmente e a gente vai tirar, tem ali aproximadamente 8, 10 batatas em cada buraquinho. Porque elas se reproduzem muito, né? E aqui tem jornal. Eu vou mostrar para vocês uns rolinhos de jornal que eu vou fazer para o pré-cultivo. Porque a gente aprendeu uma técnica na internet de fazer rolinhos com esse jornal aqui. E deixar a batata ali dentro de casa por algumas semanas antes de colocar fora. Ainda está frio aqui para as batatas ficarem fora. Se você vai dar esse sol maravilhoso que vocês estão vendo, está fazendo 8 graus. Então ainda é frio. Por isso a gente vai fazer o pré-cultivo e deixar dentro. Então eu vou mostrar para vocês como a gente faz. Primeiro eu faço os rolinhos de papel. Eu vou mostrar aqui, essa latinha de sopa que vocês estão vendo aqui, vai ser usada como modelo para fazer os cestinhos de rolo de papel. Eu já vou mostrar como é que faz. É bem fácil. Então segundo a gente aprendeu na internet, tem que fazer assim. A gente dobra para um lado, a gente dobra o jornal desse lado, aí vira para o outro lado. Então precisa ficar muito grande porque vai ter uma batata em cada rolinho. Dovei de dois lados, coloco essa lata para fazer o modelo e começo a enrolar. Espero que vocês estejam vendo bem. Começo a enrolar aqui. Essa parte que sobrou de baixo, eu vou enfiando. E é para fazer a base do potinho. Aí enrolo mais. É importante deixar bem assim ajustadinho. Aí mais um pouquinho enrolo aqui. E coloco aqui também. E continuo enrolando e fechando aqui embaixo. Espero que vocês tenham saído da câmera. Vou fechando e enrolando. Quando chega aqui no final, eu pego essa parte e tento enfiar aqui dentro. Para poder ficar preso, né? O ideal é fazer assim. E talvez assim. Ele fica presinho aqui debaixo, para não soltar. Pronto. Estão vendo? Tem tipo uma base aqui embaixo. Aí eu vou tirar a lata agora. Com cuidado, para não soltar o que a gente já fez. E essa parte de cima, eu vou dobrar duas vezes. Uma vez assim. Esse é o primeiro que eu estou fazendo há muito tempo. Então, provavelmente, não vai sair perfeito. Então, dobrei uma. Agora eu vou dobrar mais uma. Posso começar aqui. Dobro aqui. E vai fazendo assim. Que é para mantê-lo fechadinho mesmo. E não soltar. Esta é a função. Estão vendo? Eu fiz um cestinho de jornal. Aí aqui dentro eu vou colocar terra. E uma batata em cada um desses cestinhos. Espero que vocês estejam bem. Olha, amores. Terminei de fazer os rolinhos de jornal. Estão assim. E também já coloquei terra dentro. Agora eu vou pegar as batatas e colocar como eu fiz nessa aqui. Algumas são grandes. Então, eu vou cortar no meio. Porque a gente viu que é possível cortar no meio. Aqui estão elas. E agora eu vou colocar ali. Guardamos dentro da casa quentinha. Debaixo de algum lugar. Por exemplo, da cama ou do sofá. E deixamos. E quando estiver florescendo. Brotando, né? As folhas que vão subir. Eu vou mostrar para vocês também num outro vídeo. Vamos almoçar já já. Estou morrendo de fome. Ninguém está fazendo pasta. E temos bolonhesa. Porque na família do neguinho, é praticamente uma tradição comer massa bolognese aos sábados. Então, ele já fez. E a gente vai comer já já. Prontinho. As nossas primeiras batatas já estão prontas para serem cultivadas para o pré-cultivo. Eu fiz com todos os jornais que tínhamos aqui. E na próxima semana a gente vai trazer mais para fazer outras. Porque eram poucos os jornais que tínhamos aqui. Agora nós vamos almoçar. Porque estamos morrendo de fome. É uma hora da tarde. E depois eu vou tirar um cochilinho. Bem gostoso. Aproveitar que estou podendo descansar um pouquinho esse final de semana. E vou tirar uma bonequinha. Eu e o neguinho. Acho que ele vai também. Oi de novo, mores. Acordamos do nosso cochilinho. E eu acabei de fazer um café. Que é para ganhar mais energia e para continuar. Como eu disse, hoje estamos trabalhando com a agricultura. E eu vou continuar agora plantando, fazendo os pré-cultivos, né? Porque em breve já é hora de colocar tudo fora para começar a crescer. E a gente conseguir ter, como no ano passado, muitas saladas, verduras para a gente comer. O neguinho está lá fora. Estão vendo ele aparecendo ali? Ele está trabalhando fora. Mas eu resolvi continuar trabalhando aqui dentro. E eu não quero ficar lá fora. Apesar de estar 10 graus agora positivos, tem um pouquinho de vento fora. E por isso eu quero ficar aqui. Então, como eu disse, eu já fiz as batatinhas, né? Já mostrei para vocês como elas ficaram. Tínhamos pouco jornal. Então, eu vou trazer mais jornal na próxima semana do centro para cá. Porque temos ainda outras para fazer. E as batatas que a gente planta aqui, gente, ficam muito, muito gostosas. Assim, no Brasil a gente não tem nem metade dessa variedade que tem aqui. Então, é difícil fazer vocês entenderem como é gostosa. Mas é muito gostosa. E tem vários tipos aqui de batatas. Muitos tipos. Como a gente tem vários tipos de arroz, né? O prato deles aqui, principal, é a batata. Então, a gente come muita batata aqui. E, na verdade, no meio do verão para o final, até outono, é quando elas estão maravilhosas. E a gente pode comer. E agora aqui eu tenho um monte de outras sementinhas que eu vou começar a fazer o pré-cortivo agora. Eu vou mostrar para vocês porque elas estão todas espalhadas aqui em cima da mesa da cozinha. Olha, nessa caixinha aqui que vocês estão vendo, eu coloquei areia agora, coloquei terra agora, que estavam lá fora. E em cada buraquinho desse eu vou colocar uma semente. Disso tudo aqui, olha, de sementes. São muitas coisas que temos. Muita, muita, muita mesmo. Mas aí a gente faz assim. Essas daqui vão ser plantadas mais próximo e a gente planta direto dentro das caixinhas, que é rúcula, salada. Essa salada aqui é maravilhosa. A gente comeu essa salada o ano inteiro, passado, no verão. Essa aqui também é um tipo de alface mais roxinha, que eu amo. Aqui temos outro tipo de salada que você vai pegando e ela vai crescendo. Então essas aqui a gente planta mais próximo, provavelmente já em abril a gente consegue plantá-las, que é beterraba, vai para o pré-cutivo. Plantamos direto nas próprias caixinhas que temos lá fora. Essas saladinhas, elas, você vai tirando e elas vão crescendo. Então normalmente eu pego as maiores que temos aqui. Essas outras aqui que vocês estão vendo, como os tomates. Esse daqui é um tipo de pepino que tem aqui, que ele ficou tão gostoso. A gente plantou no ano passado e o Jonas fez até uma conserva. A gente tem até hoje, eu vou mostrar. Aqui é couve. Deu muito ano passado, também tivemos. Depois, essa daqui, gente, a salsinha, ela deu tanto, mas deu tanto no ano passado. Que eu tenho congelado, ainda hoje, bastante na geladeira. E essas ervilhazinhas aqui, que são maravilhosas. Você está comendo a ervilha do galinho? Meu Deus, está gostosa? Que delícia! Quem plantou essa ervilha? Quem plantou? Eu, mamãe, e a ervilha, pai, por que está aqui. Já tiramos muitas, mas ainda tem muita aqui. E toda hora a gente passa aqui, arranca algumas e come, porque elas são muito gostosas. Elas são super gostosas. Também precisa cozinhar, são gostosas a si mesmo, cruas. E são muito doces. De fato, muito doces. Também tivemos muito diferentes tipos de tomates. Vocês veem aqui, ó, que a gente vai plantar agora. E aqui é abobrinha. Não temos muita coisa, muito. Estão vendo? Então, espero que vocês gostem de ver aqui um pouquinho com a gente. Já deixa o like aqui no vídeo para vocês não esquecerem. Muitas vezes eu esqueço de pedir like e as pessoas também não lembram, esquecem. Mas deixa o like e comenta, porque isso ajuda bastante o engajamento do canal, ele crescer e o YouTube recomendar para outras pessoas. Agora eu vou lá plantar as outras sementinhas, que depois a gente vai tomar um banho na jacuzzi, que ninguém está aquecendo agora. A gente tem uma jacuzzi aqui, que ela é em parte elétrica, mas a gente aquece com lenha. Então, ele está agora enchendo, já está a 30 graus, mas eu gosto em média quando está 40, que é que eu acho gostoso. É entre 38 e 40. Ele está agora aquecendo a jacuzzi. Ele está trabalhando fora, está cortando lenha. Tinha umas árvores aqui caídas, então ele está fazendo lenha. Eu estou aqui dentro, arrumando um pouquinho as coisas dentro. Depois vamos para a jacuzzi tomar banho, sauna. Ele vai fazer um jantarzinho sueco bem gostoso, que eu adoro. Vou mostrar para vocês depois, que é uma batatinha, que ela é... Não é batatinha, são batatas grandes, que é essa inteira. E a gente come com um molho de camarão. É muito gostoso. Ele vai fazer isso hoje para nós dois. E aí vamos ver um filme mais tarde. E vamos também sentar para preparar o nosso verão. A gente tem que começar a preparar o verão, porque o verão aqui é curto, passa muito rápido. Então, a gente precisa ter ele todo planejado, com antecedência, que é para não perder nada. Então, a gente já marca agora nossas viagens, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer. Dias que a gente vai marcar para receber amigos aqui, porque normalmente no verão a roça fica cheia. Nossos amigos estão aqui todo o tempo, que é muito gostoso, a gente adora. Mas tudo exige um pouquinho de plano. Então, isso é o que faremos por hoje. Espero que vocês gostem de estar acompanhando um pouquinho aqui do nosso dia. Eu sei que eu tenho estado um tempo sem postar coisas no canal, né? Porque eu estava com muita correria, muita coisa para fazer. Ainda tenho, mas agora eu sinto que está um pouco mais tranquilo e eu posso voltar com a rotina normal do canal. Inclusive entrevistas, já voltei a fazer entrevistas e vai chegar muita coisa legal no canal. Então, não desistam de mim quando eu fico um pouquinho sumida, porque eu sumo, mas eu volto. Tá, gente? Já fiz esse aqui também. Todas essas estão cheias de sementinhas e eu escrevi ali a data e também o nome do produto. Então, aqui eu plantei tomate, ervilha e pepino. E agora eu vou para os próximos. Aqui o neguinho já fez o recheio do nosso jantar. E a gente vai comer isso com batata. Elas estão assando no forno. Estou com o roupão agora. E como vocês podem ver, porque a gente vai para a sauna e para a jacuzzi. Nós paramos agora de trabalhar. São seis horas, eu acho. Seis e pouquinho. Acabou de escurecer. E nós vamos tomar sauna e também jacuzzi. Tem uma jacuzzi bem gostosa aqui. O neguinho olhou agora, falou que está a 40 e poucos graus. Então, é basicamente como eu gosto. E estamos aproveitando para passar uma noite juntos, assim, casal, fazendo coisas só nós dois. Porque temos baby, né? Então, criança toma muito tempo. Quem é casado e tem criança sabe. Que criança toma praticamente todo o nosso tempo e acaba não sobrando muito tempo para o casal. Então, como a minha irmã está com Sofia esse final de semana, a Sofia ama estar na casa dela. Eles pegaram ela ontem, a gente veio ontem. Ficamos hoje o dia inteiro, trabalhamos, fizemos um passeio muito lindo aqui por perto. Porque é muito bonita essa região. E agora a gente vai curtir um pouquinho. Talvez eu mostre lá a sauna para vocês. Talvez eu não mostre mais. Mas vamos ver o que é que vai dar. Mas espero que vocês estejam gostando do blog aqui. E deixa o like para não esquecer, tá bom? Então, vamos lá continuar. Já está escuro fora, mas muito bonito ainda. E com essas imagens, eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até o final. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau.